Aleluia, Senhor Santifica-nos, Deus Santifica-nos pra Ti mesmo, Senhor Glorifica, Deus Aoro, mas que a neve quero ser Pra Te honrar Pra Te agradar E em santidade eu vou viver Em todo o tempo Pois sou Teu tempo Renuncio tudo que é impuro Renuncio minha carne Renuncio ao mundo E os sonhos que não Te glorificam, Senhor Eu renuncio por amor Aleluia Aleluia Santo Como Santo és Como Santo és, Senhor É assim que nós queremos ser, Deus Santo és pra Ti Aoro, mas que a neve quero ser Pra Te honrar Pra Te honrar Pra Te agradar E em santidade eu vou viver Em todo o tempo Pois sou Teu tempo Renuncio tudo que é impuro Renuncio Renuncio à carne 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 Renuncio ao mundo E os sonhos que não Te glorificam, Senhor Eu renuncio por amor Eu quero ser Santo Santo Como Santo és, Senhor Eu quero ser Santo 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 Como Santo és Como Santo és, Senhor Santo Santo Aleluia Aleluia Oh Deus, santifica nós Eu quero ser Santo Eu quero ser Santo 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 Como Santo és, Senhor Eu quero ser Santo 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 Como Santo és, Senhor Como santo és, Senhor Oh Deus, tu é santo, Senhor Tu é santo, oh Deus Santifica-nos, purifica-nos, Senhor Oh Deus, nós queremos ser santos, Pai Em toda a nossa maneira de viver Em toda a maneira de existir a Deus Oh Senhor, santifica-nos pra Ti Pelo louvor da Tua glória Aleluia